O Sexo Oposto A mais bela do mundo e da nossa vida, ela é a razão Você já zombou, de várias eu sei Mudando o esquema de um futuro em flor Esquematizando pra outro caminho Aonde só tem amargura e dor Você é o filho de uma mulher E esta mulher é filha de alguém Você se casando também será pai E pense na dor que você sentirá Se alguém enganar sua filha também Mulher é humana igual a nós mesmos Ela tem sentimento e um coração Porque magoá-la ferindo sua alma E por sua vida em detravação Você é um homem que está vegetando Que passou do tempo de regenerar Com suas mentiras, amor, falsidade Aonde que pensa que pode chegar Você é o filho de uma mulher E esta mulher é filha de alguém Você se casando também será pai E pense na dor que você sentirá Se alguém enganar sua filha também E se alguém enganar sua filha também Sem as mentiras, amor, falsidade E se alguém enganar sua filha também E se alguém enganar sua filha também E se alguém enganar sua filha também